Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Maio se despede com previsão de mais pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Casos de dengue apresentam queda em Três Lagoas, mas comitê de monitoramento segue atento com as ações de combate ao mosquito transmissor da doença. Mato Grosso do Sul registra mais seis mortes por Covid-19 e Três Lagoas registra queda nos casos de Covid. Vereadores aprovam projetos e altera regimento interno da Câmara. Iluminação Pública e Passarela na rotatória na BR-158, próximo ao shopping, é alvo de reivindicação. A audiência pública vai debater inclusão de deficientes no mercado de trabalho. E a Prefeitura de Três Lagoas já notificou mais de 40 famílias para desocuparem lotes no Cinturão Verde. Porém, mais famílias devem deixar a área. Agora são 6h36, vamos agora com o destaque do Albert Silva. Seu destaque para esta quarta-feira, Albert. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Uma mulher de 32 anos foi presa ontem, no comecinho da noite, acusada de furtar um notebook. Ela já é conhecida nos meios policiais, foi presa. Daqui a pouquinho eu conto toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. No setor policial, um homem de 33 anos foi preso após tentativa de envenenamento contra sua ex-companheira. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Agora são 6h37, 6h37. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva de manhã. Terá abertura de sol na parte da tarde e pancadas de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 27. Já em Paranaíba, a mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 21 e 26 graus. Inocência terá a mínima de 15 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Friozinho já pela manhã, né? A sensação térmica está muito mais do que a temperatura que neste momento está em 19 graus. De madrugadinha estava 18. 18 graus. Mas a sensação está um pouquinho mais baixa aí. E 98% de umidade relativa do ar não seria diferente. Afinal de contas, ontem tivemos um dia de chuva. Chuva, hein? Um dia inteiro mesmo. Acho que choveu, parece que é a noite inteira. A cidade está toda molhada hoje. Parece que choveu até agora em pouco, mas acho que de madrugada não choveu não. É, está bem chovesqueirinho assim de manhã, né? Tem que ter poça para tudo quanto é lado, né? É verdade, verdade. Mas choveu bastante, né? O dia inteiro, ontem, né? O dia todo, né? Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos e a gente vê que ainda continua nublado, né, Ana? O tempão ainda continua fechado. Será que tem previsão de mais água para o dia de hoje? Tem sim, viu, Totó? Para todo o Mato Grosso do Sul, viu? A previsão é que o último dia do mês de maio seja de chuva, tá? Para esta quarta-feira são esperados acumulados significativos de chuvas em Mato Grosso do Sul com valores acima de 50 milímetros, com destaque na região centro-sul do estado. O tempo, ele segue instável, com chuvas de intensidade moderada forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. A combinação da atuação de uma frente fria, aliada ao deslocamento de um cavado e a presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorece a formação de nuvens e chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em Campo Grande, hoje, na capital, a mínima será de 18 e a máxima de 22. A segunda maior cidade do estado, Dourados, terá a mínima de 16 e máxima de 22. E a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, que está na região do Bolsão, terá a mínima de 18 graus e a máxima de 23 graus. Olha só, gente, não vamos ultrapassar os 23 graus nesta quarta-feira, viu? Então, vai ser mais um dia de temperatura agradável, esse climinha gostoso e sem aquele tradicional calorão, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. E está prometendo, eu estava olhando aqui no meu aplicativo aqui, hoje tem que estar prometendo, como você mesmo disse, né? Tem uma tempestade aí lá pela tarde, lá pelas sete horas da noite. E uma coisa que eu achei legal aqui foi o seguinte, que final de semana vai ser de sol. A gente já chove um pouco, já começa a reclarar, mas eu acho que gostei tanto dessa chuva, gente. Mas amei essa chuva. Estava precisando tanto dessa chuva, porque estava tão seco, poeira, problemas respiratórios, né? A gente estava com dificuldade para respirar. Agora, a umidade do ar estava baixíssima até a semana passada, 30%. É muito baixa. O recomendável é 60%. E até a semana passada estava em 30%. Então, olha quanto que melhorou hoje, estão com 90%, né? E realmente, um friozinho aconchegante para quem gosta de frio, tá? É, não. Assim, a temperatura está boa. 23 graus, ela está ok para mim. Está tudo certo. Mas aí, começou a passar dos 20, o negócio aí, vamos ter que ter uma conversinha aí. Com o clima atento, viu, Antônio Luiz? Porque eu não gosto desse frio demais, não. Não me cansa de repetir, estamos chegando no inverno, né? Então, as temperaturas têm que realmente ter esse declínio e vamos aproveitar essa época também, né? Afinal de contas, as épocas de um vinhozinho, eu acho mais romântico, né? Aquela coisa do cobertorzinho dividido no sofá, junto com o caldinho, né? É, ontem foi o dia, ontem eu fiz o caldinho, no vizinho. É, aí, ó, que coisa boa. É, e é bom, né, Totó? Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora é hora da gente trazer informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo informações para a gente a respeito de furtos, também de estelionato. O Albert Silva, bom dia para você. Conta para a gente aí essas ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, setor policial movimentado aí nas últimas horas. E a gente começa já destacando que na tarde de ontem a equipe da terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas recebeu informações sobre um furto, Ana. Esse furto foi ocorrido aqui em Três Lagoas e iniciou-se a operação aí para identificar o autor e recuperar os objetos que foram subtraídos. Os policiais conseguiram identificar, viu? Era uma mulher de 32 anos, conhecida já nos meios policiais por diversos furtos, não só aqui em Três Lagoas, mas também na capital, em Campo Grande. Foi encontrado em posse dela um notebook que havia sido furtado. Ela acabou confessando, Ana, imediatamente ter cometido aí esse furto, né? E além de ter cometido aí o furto desse notebook, ela furtou também alguns objetos aí de uma vítima, né? E ela disse que furtou esses objetos aí para custear aí o vício que ela tem em drogas. Os policiais conduziram de imediato ela para a terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A equipe que foi rápida, né? A equipe policial demonstrou toda a dedicação, Ana Cristina, e eficiência rápida para solucionar aí esse caso, chegando aí até a altura rapidamente, recuperando aí os objetos que foram furtados. Portanto, ela ficou à disposição da Justiça aí, essa mulher de 32 anos, já conhecida nos meios policiais e ontem foi, cometeu o delito e acabou sendo presa. Bom, a gente continua aqui com as ocorrências, agora nós vamos falar de estelionato, porque essa ocorrência foi registrada também no plantão policial aí nas últimas horas aqui em Três Lagoas, ocorrência de lesão corporal, Ana, e estelionato. Esse fato aconteceu no bairro Santos Dumont, aqui no nosso município. A polícia foi acionada por volta das 11 horas da manhã, onde estaria tendo uma ocorrência de um possível furto, né? De uma motocicleta, só que a vítima, ela estava seguindo aí o autor, o autor aí estava empurrando aí um veículo, né? A moto aí pela região, segundo a vítima, que estava com ferimento na cabeça, ele relatou que estava negociando uma moto, Ana. Moto essa, uma Honda CG 150 Titan, através de uma rede social, onde após, né, ele acreditar aí o pagamento, fez o Pix aí de um valor, esse Pix não teria acreditado aí, aí acabou gerando aí um desentendimento entre os dois, na negativa do vendedor entregar o veículo, falou, ó, não caiu nada, não vou entregar a moto, aí os dois acabaram se desentendendo e entrando em vias de fato, tá? O vendedor acabou aí golpeando aí a vítima com o capacete na cabeça, e aí ele acabou recuperando a moto e fugindo. O corpo de bombeiros foi acionado, né, para o atendimento, onde ambos foram conduzidos aí para a terceira delegacia de polícia civil, portanto, esse homem que estava vendendo a moto achou que estaria caindo em um golpe, pois não caiu aí o valor, aí fica difícil, né? Aí ele acabou se desentendendo, recuperou a moto, porque a moto era dele mesmo, ele disse que não tinha caído nenhum valor, mostrou, acabaram se desentendendo, e aí foi todo mundo para a delegacia, porque lógico, né, esse, o dono desse veículo não iria ficar no prejuízo, né, Ana Cristina? Portanto, tem que tomar muito cuidado. Combinado é combinado, né? Combinou o valor, tem que arcar com aquele valor, tem que pagar aquele valor, ele acabou, falou, não, não, ó, não caiu nada aqui, não foi isso que a gente combinou, não vou entregar o veículo, e aí acabaram se desentendendo, e aí foram todos para a delegacia, Ana Cristina. Eita, nós, hein, Albert, sorte que ainda conseguiu, né, desenrolar essa situação, mas realmente tem que ficar muito atento para não perder dinheiro e não ficar sem o veículo, né? Obrigada, viu, Albert, 6h46 agora, 6h46min, e olha só, gente, a gente fala agora de um outro caso absurdo que aconteceu aqui em Três Lagoas, um caso de envenenamento. Nós falamos aqui no início da semana daquela mulher em Selvíria que matou o marido envenenado, né, gente? Depois esquartejou o corpo dele ainda, jogou, colocou em malas, e olha só o que aconteceu aqui em Três Lagoas. Um homem, ele foi preso após tentativa de matar a companheira envenenada. O Israel Espíndola é quem tem as informações para a gente sobre este caso. E na manhã de terça-feira, um homem de 33 anos foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher por tentativa de envenenamento contra a ex-companheira. Sobre este assunto eu converso agora com o delegado Matheus de Palma. Como que ocorreu esse fato? No dia 29 de abril, um homem compareceu na casa de sua ex-companheira descumprindo as medidas protetivas que ele já tinha contra ela e também, segundo ela, de posse de uma seringa, dizendo que tinha veneno e queria envenená-la. Nisso, a vítima começou a correr e conseguiu se desfazer daquela iminente ameaça que estava à frente dela. Nisso, ela veio, compareceu até a Delegacia da Mulher, onde foi feito o registro da ocorrência. Nisso, nós pedimos a prisão para o juiz de direito competente e, nisso, acabou que é acontecendo que foi expedido esse mandado e esse mandado foi cumprido hoje pela manhã, por volta de umas 10h30 da manhã. No momento da prisão, o que este homem alegou aí em sua defesa? Ele alegou como todos os homens alegam aqui na Delegacia da Mulher. Ele alegou que ele não tinha feito nada daquilo que ele estava vivendo normalmente com a mulher. Isso vai continuar sob investigação aqui da Delegacia da Mulher para os fatos serem totalmente esclarecidos. Nesse momento, o homem vai responder por esse crime preso, conforme decisão do juiz de direito. Agora, Delegado, sobre o envenenamento, como é que ele tentou envenenar essa ex-companheira? Ele estava de posse de uma seringa e, nisso, ele disse para ela essa seringa aqui tem veneno e eu vou envenenar você e eu vou te matar. Nisso, ela não chegou a ser inoculada com veneno, ela conseguiu se desvencilhar naquele momento e, imediatamente, ela compareceu e registrou a ocorrência quando desencadeou toda a investigação. Agora, é importante essa atitude dessa mulher sendo ameaçada procurar justamente a Delegacia da Atendimento da Mulher em busca de socorro? Sem dúvida nenhuma. Aqui na Delegacia da Mulher nós temos atendimento especializado nesses tipos de crime próprios de violência doméstica contra a mulher e a gente está todo preparado, toda a estrutura preparada para proteger cada uma delas. Está certo, Delegado. Muito obrigado pela informação. Então, está aí mais um caso de violência contra a mulher aqui em Três Lagoas e esse fato aconteceu na manhã de terça-feira no bairro Santa Rita. Obrigada, Israel, pela sua participação. Gente, quanto absurdo, né? Quanto absurdo. Será que ele viu outro caso lá, quis evitar também, quis envenenar a gente? Pelo amor de Deus, né? Já tinha medida protetiva para não se aproximar da mulher e agora ainda tenta ameaçar, diz que vai envenenar ela. Que isso? Que absurdo. E as mulheres precisam realmente denunciar. Quanta barbaridade que tem acontecido aqui em Três Lagoas, enfim, em todo o Mato Grosso do Sul e no país afora, a gente vê esses casos aí de violência, homens que não aceitam o fim do relacionamento. Agora, esse homem no bairro Santa Rita tentou envenenar a ex-companheira. Tem que denunciar mesmo. Lamentável, né, gente? Você já pensou se a moda pega, hein, Andrano Luiz? Deus me livre, hein? O que é isso, gente? Não, não é uma questão de pegar moda, não, Ana. Eu acho que é uma questão de consciência, poxa vida. O cara quer demonstrar hombridade, então seja homem de ver que errou e que quem está certo é a companheira e mudar as suas atitudes, né? Afinal de contas, não dá para forçar uma relação. De maneira nenhuma, nem envenenando. É, não é a pessoa. Ah, que isso, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? 6h51 agora, 6h51min. A gente fala agora sobre sinalização, iluminação. Ontem nós falamos aqui de mais um acidente de trânsito registrado na BR-158, esta rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, né, que passa aqui próximo ao shopping, que dá acesso à Silvíria, à Eldorado Brasil. Pois é, gente, e desta vez, né, nós falamos que aquele acidente aconteceu próximo ao shopping, aquela rotatória que tem ali. Infelizmente, um homem acabou capotando o seu veículo, perdeu a vida neste acidente que aconteceu anteontem à noite, aqui em Três Lagoas. E muitas têm se falado, muito têm se cobrado uma melhor sinalização nesse cruzamento. entre a BR-158, a Avenida Filinto Miller e a Avenida Jamil Jorge Salomão, que é essa via que dá acesso ao Balneário Municipal. Então, melhorar a sinalização nesse cruzamento tem sido alvo aí de indicações e reivindicações. Vamos acompanhar a reportagem. Melhorar a iluminação pública e a sinalização nesse cruzamento tem sido reivindicação de moradores da cidade. O cruzamento, que fica nas proximidades do shopping de Três Lagoas, tem movimento intenso de carro, moto, caminhões, pedestres que vão ao shopping e ciclistas que utilizam a bicicleta para o trabalho ou para a prática de atividade física. Diante deste conflito, neste cruzamento, vereadores têm solicitado melhorias nesta região, inclusive na via de acesso ao hospital regional, que fica paralela à BR-158 no perímetro urbano. A gente sabe que Três Lagoas é uma cidade muito violenta no trânsito e a gente sempre está cobrando instalação de novos semáforos, redutor de velocidade. É muito importante. Tem pessoas que é contra o redutor, mas o redutor de velocidade muito bem estudado, tecnicamente e muito bem colocado, instalado no local correto, salva a vida. E eu sempre cobro, sempre solicito o redutor de velocidade, sempre solicito o semáforo. E iluminação também, iluminação é segurança pública. Inclusive, na última sessão eu pedi iluminação, quero até parabenizar vocês também da TVC, que hoje assistiu o programa, falando sobre iluminação. E eu fiz uma indicação solicitando a iluminação pública na BR-158, entre a Mabel e até o aeroporto. É fundamental nós levarmos iluminação pública, e como eu disse, iluminação pública é segurança. E nós estamos cobrando, estamos solicitando. Fiz uma indicação para o DENIT, que é o Marinho, e também para o prefeito Andes Guerreiro. E nós temos que cobrar providências com urgência, porque, como eu disse, é segurança pública a iluminação. Exatamente. Aquele trecho do hospital regional, próximo ao shopping, é muito escuro. Muito escuro. E principalmente hoje nós com o hospital, que é referência não só para 3 Agosto, mas para toda a Costa Leste, nós precisamos iluminar aquele anel viário. Então eu solicitei e espero que tenha um estudo técnico e rápido e dê a resposta com rapidez para a nossa população e levar a iluminação naquele anel viário. Porque hoje a população sofre muito, principalmente quem mora ali na região da Vila Piloto, que desloca até o hospital universitário e fica naquele breu e causando aquela grande insegurança. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ressalta a importância de melhorar a sinalização nesse trecho da rotatória da BR-158, no cruzamento com as avenidas Filinto Miller e Avenida Jamil Jorge Salomão. E a saída ali é construir uma passarela, uma passarela rampada, até para a bicicleta também passar por cima da BR-158. Ali a gente, é uma tragédia anunciada, é um movimento muito grande e muitas pessoas utilizam da sua bicicleta, ou muitas das vezes a pé também, principalmente para ir no shopping, fazer suas caminhadas. A gente sabe que aquele trecho ali é muito utilizado para a prática de esporte e nós precisamos fazer com urgência uma passarela para cortar por cima da BR-158. Aí depois fala, mas se fizer uma passarela, muitas pessoas não utilizam. Mas está ali, à disposição. Se a pessoa não quiser utilizar a passarela, ela está assumindo o risco. Mas nós temos que ter uma passarela para trazer segurança para a nossa população. Realmente precisa, né gente? Gente, nós estamos falando aqui já, ontem nós falamos mais uma vez sobre essa questão. Ali está perigoso esse cruzamento, né? E os vereadores têm solicitado também uma melhor sinalização e iluminação nesse trecho. Já passou da hora. Foi o que eu falei, ali próximo ao aeroporto foi feita uma rotatória alongada, se colocou uma iluminação, mas tem que colocar em toda extensão ali. Aumentou-se muito o fluxo de pessoas nesta região por conta dos shoppings, condomínios ali. Tem bairros novos surgindo, novos loteamentos sendo abertos nesta região. Então precisa garantir mais segurança para as pessoas que transitam nesta região. E uma passarela seria maravilhosa, né? Conforme o Sargento Rodrigues disse. Muito interessante, realmente. Precisa, porque as pessoas cruzam da Filinto Miller para Jamil Jorge Salomão, para ir para o shopping, enfim. Para caminhar ou para pedalar ou para ir no supermercado mesmo. Tem um movimento muito intenso e ali passa quantas carretas, quantos caminhões enormes transitam ali. Então está muito perigoso e escuro ali. Então seria uma opção interessante você ter um espaço para pedestre, para os ciclistas passarem ali por cima da rotatória, né? Se fazer uma passarela e com certeza melhoraria bastante o trânsito e evitaria acidentes. Agora são 6h56, 6h56, a gente fala agora sobre saúde, tá gente? Porque o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde trouxe o registro aí de mais 256 casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul nos últimos sete dias. Além disso, também ocorreram mais seis óbitos em decorrência da doença, somando 19.633 casos e 115 mortes neste ano. O menor número de registros desde 2020, quando estourou a pandemia. A cidade em que houve mais registros de novos casos de Covid-19 nesses sete dias foi na Viraí, com 69 ocorrências, seguida por Dourados, com 59, Paranaíba, 14, Campo Grande, 11, Fátima do Sul, 10, Aquidauana, 9, Nova Andradina, também 9, Três Lagoas, 8 casos e Ponta Porã, 7. Já os óbitos, todos ocorreram em Campo Grande e todos envolvendo mulheres entre 65 e 92 anos, todas com comorbidades. Atualmente, há 11 pessoas hospitalizadas por causa da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, sendo seis deles na unidade de terapia intensiva na UTI, né? 11 pessoas estão hospitalizadas, dessas pessoas, seis estão na UTI. O boletim ainda traz o mapeamento geoeconômico das variantes que predominam o Estado. A Omicron é a com maior presença em todo o Estado, enquanto a Delta aparece em segundo lugar. A variante Gama aparece nos registros, mas com menor intensidade. Então, o Estado registrando pouco mais de 200 casos de Covid-19 na última semana é o menor número, se comparado ao início da pandemia, em 2020. Esse é o momento em que o Estado registra o menor número de casos de Covid registrado. É claro que tem muitas pessoas que já nem fazem mais o exame, né? Está como uma gripe para algumas pessoas, sem maiores problemas, porque as pessoas estão vacinadas, imunizadas. Então, por isso que a gente sempre ressalta a importância da vacinação, das pessoas procurarem as unidades de saúde para se imunizar, que caso contraia a Covid, alguma dessas variantes, vai passar mais tranquilo. 6h59, 6h59, falando aí de saúde, a gente fala agora sobre a dengue, porque hoje, quarta-feira, vai acontecer mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, tá, gente? É mais uma reunião do Comitê que está realizando várias ações no enfrentamento à Covid-19. Esta reunião vai acontecer agora às 8h, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A finalidade do encontro é envolver todos os três lagoenses na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção no número de casos notificados, suspeitos de dengue e também de casos confirmados no município. E é de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle aí das doenças, né? Do mosquito que transmite a dengue, zika, a chikungunya, e também criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente às epidemias. E por falar em dengue, gente, olha só, Três Lagoas vem registrando uma redução também nos casos de dengue. Olha só, do início do ano até agora, o município registrou 8.489 casos notificados. Desse total, 3.952 foram casos confirmados, tá, gente? Então, 3.952 casos confirmados de dengue e o que chama atenção também são os casos de chikungunya. Oito casos confirmados de chikungunya neste ano e dois casos de zika vírus também confirmados neste ano aqui em Três Lagoas. Nos últimos 30 dias, Três Lagoas notificou 1.053 casos de dengue. Então, 1.053 pessoas procuraram as unidades de saúde aí no município nos últimos 30 dias com suspeitas de dengue. Nem todas essas pessoas tiveram confirmação da doença. E do início do ano até agora, Três Lagoas também registrou 6 óbitos pela doença. O maior número registrado aí nos últimos anos, né, aqui em Três Lagoas de mortes por dengue. 6 pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas neste ano. E agora Três Lagoas registrando pouco mais de 200 casos notificados de dengue nos últimos dias agora, nessa última semana. Então, a gente vê pelo gráfico, pela tabela, uma redução nos casos. Começou baixo, depois teve um pico lá para fevereiro, março, abril, começo de maio também. E agora na última semana de maio, Três Lagoas vem apresentando uma redução nos casos de dengue. Isso é muito bom. Apesar que hoje choveu, não custa a gente alertar, né, para você dar uma olhada no seu quintal, verificar se não tem água acumulada, para a gente realmente reduzir cada vez mais os casos de dengue, chikungunya e zika vírus. 7 e 2 agora, 7 horas e 2 minutos, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Junca Rato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção e Uera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. R.C.N. Notícias Agora 7 horas e 5 minutos. Olha, mexer com obra, com reforma, não é fácil. Muito menos barato, não é mesmo? Mas tenha estoque materiais de construção, onde você encontra tudo o que precisa para a sua construção, tudo o que você precisa para a sua reforma, do básico ao acabamento e sempre com o melhor preço, preço acessível. Isso mesmo, isso é muito bom. A estoque, você encontra profissionais que entendem do assunto e vão te ajudar a encontrar as melhores soluções. Lembrando que toda semana tem promoção, tá? Então, dá uma passadinha na estoque materiais de construção e confira. A estoque fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela tua sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. E eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas que já estão interagindo com a gente. Muito obrigada a Lucivânia Rodrigues, o Gilson Botaro na audiência, a Silvânia Sil, o José Batista, a Lúcia Rosa, a professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, amei o look de vocês. E esse marrom canela do Totó tá show, viu, Antônio Luiz? Olha aí. Obrigado. As blusas floridas, os looks do Antônio Luiz, né? Eu agradeço, eu agradeço. Todo florido, né? Quando não é flor, são folhas, né? Coração aqui é sempre a primavera. É? É a única estação do ano. É, impera, impera. Do começo ao fim. É, tá certo, então. Obrigada, viu, professora? E a professora Gedalva, inclusive, deixa eu ver outro recadinho que ela mandou aqui. Ela diz, olha, Ana Cristina, começou junho, né? E com ele, um dia especial, chegou o meu Niver. Amanhã, né, junho? Amanhã é dia 1º, né? Ela chegou, meu Niver, mais um ano de vida, com a graça de Deus e muitas alegrias conquistadas ao longo do tempo, né? E a primeira derrota de um governo golpista, segundo ela, que flerta com a ditadura. Agradecer a ciência pela vacina que nos imunizou contra o Covid, agradecer a vitória do presidente Lula, que votei no segundo turno, e meus netos e netas, maior bênção do mundo. É o recadinho da professora Gedalva Tenório. Junho é o meu aniversário também, viu, Tató? Eu já vou adiantar dia 14, tá? Já põe na sua lista aí, tá? Ah, tá bom. Tô até anotando aqui, né? Tô até anotando aqui. Não esquece. Coloca um pra tocar no dia. Vou anotar pra esquecer. Ó, tem presente, viu, Tató? Não, vai ter bolinho. Ó, isso que vai ter. Pode ser presente mesmo. Não, não. É, pode ser presente. Olha só, gente. É pidoncha demais. É brincadeira, desaparte. Amanhã começa junho, né, gente? Eu quero agradecer aqui também a audiência do Flores, né? A da Flores. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Manda um abraço pra mim. Hoje é meu aniversário. Sou a Sueli Flores, professora. Um abraço pra professora Sueli Flores, viu, professora? Feliz aniversário, saúde, sucesso, viu? Muitos anos de vida. E muito obrigada pela tua audiência. Que você tenha um dia maravilhoso hoje, abençoado pelo senhor, tá bom? Ah, quero agradecer também o Francisco Bandeira Carvalho. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, Ana. Fomos abençoado por não vir temporal. Chá, café, caldos, caputinos, sopa e vinhos. Uma delícia. Oh, Selma. Selma sabe o que é bom, né, Selma? Obrigada, viu, querida, pela tua audiência. A Margarete Lopes também na sintonia. Quem mais mandou recadinho pra gente aqui? A Sueli de Paula também na audiência. A Rose Moreira. A Adalgisa Campello. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, família RCN. Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém, professor Adalgisa Campello, pela audiência, né? A Margarete Lopes diz, olha, essa medida protetiva não resolve nada. Tem que existir prisão perpétua. São canalhas doentes e sempre mentem, né? Ela falando sobre essa questão da violência doméstica. Agora, em a pouco, nós falamos de um homem que foi preso ontem aqui em Três Lagos ao tentar envenenar a ex-companheira. Inclusive, ela tem medida protetiva contra ele. 7h10 agora. Vamos de mais informações? Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego pra esta quarta-feira. Atenção você que está à procura de emprego. Albert, quais são as vagas disponíveis pra hoje na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Ana. Hoje são 125 oportunidades pra você que está fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagos. Portanto, de repente, se você está procurando aí, procura a Casa do Trabalhador, viu? 125 oportunidades. Só pra você ter uma ideia, ajudante de reflorestamento são 25 oportunidades. atendente de padaria são 4, auxiliar de cozinha são 3. Tem vagas pra auxiliar na linha de produção, auxiliar de mecânico de automóveis. Tem vaga também pra mecânico eletricista de automóveis. Oficial de serviços na manutenção de edificações são 18 oportunidades. Você que procura aí, vaga pra operador ou operadora de caixa, só pra você ter uma ideia, são 17 vagas. Repositor em supermercado são 6, supervisor comercial e tem também vaga pra vendedor no comércio de mercadorias. Se interessou pra alguma dessas vagas? Juan Munir Tomé, número 86, no centro. O telefone pra você tirar todas as suas dúvidas é o 3929-1938. A Casa do Trabalhador funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Não fecha pro horário de almoço. E olha só, tem um aplicativo bem interessante que você pode baixar aí no seu telefone e ficar por dentro das vagas não só de Três Lagos, mas também de alguns municípios aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, que é o MS Contrata Mais. Então, baixa esse aplicativo, você pode agendar aí uma visita na Casa do Trabalhador, pode atualizar os seus dados aí perante ao nosso estado do Mato Grosso do Sul, pra você que tá procurando uma oportunidade de emprego. Então, baixa aí o aplicativo, o MS Contrata Mais. Tá bom, Ana? São 125 oportunidades nesta quarta-feira que a Casa do Trabalhador traz pra você que tá à procura aí do tão sonhado emprego. Olha que maravilha, hein, Albert? Quarta-feira com muitas oportunidades, hein, gente? Atenção, você que está desempregado, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, né? Verifica se uma dessas vagas te encaixa, o seu perfil aí. Quem sabe você pode conseguir o tão sonhado emprego. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. E por falar em emprego, gente, em oportunidades, olha só, Bataguaçu, que fica aqui na região leste do estado, vai receber uma indústria que vai gerar muitos empregos. Mato Grosso do Sul terá a primeira indústria de beneficiamento de amendoim e de soja em Bataguaçu. A negociação para a instalação do empreendimento foi intermediada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A cooperativa Cassu formalizou o pedido de doação de uma área de 60 mil metros quadrados à Prefeitura de Bataguaçu para a instalação de uma unidade industrial de secagem e beneficiamento de amendoim e de soja, com investimento de 117 milhões de reais. A indústria começa a ser construída em 2024 e deve entrar em plena operação até 2028, com geração de ao menos 200 empregos no município. A entrega do ofício que formalizou a solicitação e investimento da cooperativa foi realizada pela diretoria da Cassu na tarde de ontem ao prefeito de Bataguaçu, o Akira Otisubo. Olha que notícia boa para o estado, para Mato Grosso do Sul, para a nossa região de um modo geral. Isso é importante. Hoje, a primeira indústria de beneficiamento de amendoim e também de soja será instalada em Bataguaçu, que é hoje comandada, o prefeito de Bataguaçu é o ex-deputado estadual Akira Otisubo, que é aqui de Três Lagoas, é uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida à política e hoje ele é prefeito do município de Bataguaçu. O Akira tentou, já saiu candidato há muitos anos, prefeito aqui de Três Lagoas, depois foi para deputado estadual, ficou acho que sete mandatos como deputado estadual, salvo engano, e aí por último resolveu transferir o domicílio eleitoral para Bataguaçu, onde é prefeito daquele município. 7h14, vamos para a capital agora? Vamos ao vivo agora para a CBN Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente a respeito do censo previdenciário, tem prazo aí para as pessoas cumprirem, Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência, recado importante para os servidores públicos e estaduais, né? Hoje é o último dia para esse censo previdenciário obrigatório. Até ontem, 8% dos segurados haviam deixado de se recadastrar, esses 8% correm o risco de ter o seu benefício suspenso. Inicialmente, o censo iria até o dia 28 de abril, mas com um grande número de servidores que não fizeram esse recadastramento, o prazo foi prorrogado até dia 31 de maio, sem possibilidade de um novo adiamento. Lembrando que o servidor que não fizer esse recadastramento, ele pode ter o seu benefício suspenso, até que ele esteja em dia com esse cadastro, que pode ser feito de maneira online pelo site da Aegepre. E hoje também é o último dia para quitar a quinta parcela do IPVA. E esse ano ele pode ser feito via Pix para agilizar esse processo. Quem ainda não recebeu ou quem perdeu o boleto, pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento na internet, autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. Então é bom ficar atento aí, tanto os servidores públicos e estaduais, quanto as pessoas em geral, para ficar atento e não perder o prazo do IPVA também, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Fique atento, viu, gente? Hoje, então, o último dia para pagar a última parcela do IPVA deste ano para você que optou pelo parcelamento. 7h16min, a gente muda de assunto agora para falar sobre o Cinturão Verde, sobre as famílias que estão recebendo notificações. Ontem nós mostramos aqui uma reportagem, as famílias relatando a situação, as notificações que elas receberam para deixar os lotes no prazo de 30 dias. E essa situação envolvendo os lotes do Cinturão Verde aqui em Três Lagoas não é de hoje. Há anos, um processo tramita na Justiça pedindo a regularização desta área, que, segundo o Ministério Público Estadual, não cumpre a função social para a qual foi criada, que é a produção. Uma ação movida pelo promotor de justiça, Fernando Lanza, que justifica a venda de lotes, ocupação irregular e propriedades com mais de três casas construídas, tramita na Justiça há anos. Para o promotor, esses fatores podem levar à favelização do Cinturão Verde, o que contraria o princípio de doação da área para atividades agrícolas. Outro fator encontrado pelo promotor de justiça foi um decreto-lei que dá direito real de posse aos moradores do Cinturão. O promotor entende que o decreto é inconstitucional e pediu sua revogação, pois deveria passar por votação na Câmara Municipal antes de entrar em vigor. Em 2019, foi realizada uma audiência de conciliação entre Prefeitura, Ministério Público Estadual e representantes dos moradores do Cinturão Verde. Na época, a Prefeitura propôs realizar um trabalho detalhado, alinhado com a exigência do Ministério Público e situação das pessoas que já vivem há anos naquela área, o que foi aceito pela juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, que concordou em suspender o processo por 180 dias. Passado esse período, segundo o procurador jurídico da Prefeitura, Luiz Henrique Guzmão, agora trata-se da aplicação da lei vigente. O ocupante que não atende aos critérios está sendo notificado para desocupação espontânea. Não ocorrendo, serão adotadas as medidas judiciais. O procedimento administrativo está a cargo da Secretaria do Meio Ambiente Agronegócio. E o secretário da pasta, Mauro de Grande, explica sobre esse processo. Esse processo foi levantado toda já faz tempo, isso vem rolando muito antes de eu estar na Secretaria, como vocês sabem, você citou aqui. Foi dada uma pausa durante a pandemia, teve todas as dificuldades que todos nós passamos, então lá também parou. Mas agora é que se cumpra a lei. Promotor, a promotoria veio, a gente tem que cumprir a lei. Chegou um ponto que não dá mais para postergar. Então foi feito todo o levantamento, as pessoas que não estão produzindo, que estão irregular, que não têm documento. Tem uma lei no final de 2019, agosto de 2019. Essas pessoas que estavam lá, essa lei, tem tudo registrado. De lá para cá, a gente sabe que de um mês para o outro muda. Pessoas vendem o lote incorretamente, então está trocando de pessoas. Essas pessoas estão recebendo notificações e algumas outras vão receber, é por etapas. O pessoal vai... O Ministério exige que a gente cumpra a lei. Cumpra a lei é entregar. Ninguém foi pego de surpresa. Isso aí ninguém foi pego de surpresa, porque tem dois participantes na comissão, dois viradores, dois suplentes e dois representantes do pessoal que está lá no cinturão. Então o pessoal já sabia dessa ação, que essa ação iria acontecer. Antes de abril, o prefeito André Guerreiro tomou um cuidado, pediu para a gente fazer um documento, passar a avisar todas as pessoas que iriam ser entregues documento do Ministério Público, para eles deixarem os lotes. Então, antes de receber esse documento agora final, já foi feito um pela prefeitura, os cuidados que o prefeito tomou com esse pessoal lá. Inicialmente, 40 famílias receberam as notificações, mas outras também serão notificadas, conforme explica o secretário. É como eu falei, é a primeira etapa, então a gente pegou essa primeira etapa, em reuniões e tal, decidimos fazer com essas pessoas, nessas 40 primeiras famílias, posteriormente vai ser mais 40 e assim por diante. Então, quem não está irregular, não vai poder ficar lá. É exigência lá, vai diminuir o cinturão verde, vai encolher, mas para ficar pessoas produtivas, pessoas que estão irregular. A pedido da Justiça, a Secretaria do Meio Ambiente fez um levantamento nos lotes para identificar quem está irregular e quem pode permanecer no local. Exatamente, cumprir a função social, de 2019 para trás, pessoas que estavam lá, ela pode agora, a gente fazendo isso aí, organizando essa retirada, vamos falar assim, desse pessoal que está lá, essas pessoas se tornar regular. Então, a gente está fazendo essa determinação, lembrando que todas essas pessoas notificadas, elas podem recorrer, tem o tempo deles também, não é tirou, já tem que sair agora, não. A gente não quer isso. Na ação inicial, o Ministério Público chegou a pedir o fim do cinturão verde, mas o secretário não acredita nesta possibilidade. A gente acredita que o cinturão não vai acabar, o cinturão verde, porém, ele vai reduzir, reduzir, organizado, com pessoas que estão produzindo. No seu lote devidamente alojado, tem lotes lá, o lote hoje mínimo teria 0,8 hectares, tem pessoas lá que estão hoje 0,2, porque subdividiu o lote, então está errado, então a gente vai fazer isso aí, organizar, então o cinturão vai dar uma diminuída para ficar organizado. Não um lote aqui, outro lá, outro no fim, não, vai ficar mais organizado, para que a gente possa também dar ajuda a esse pessoal, do Departamento do Agronegócio, estar mais em cima com pessoas que estejam corretamente produzindo. Após a regularização dos lotes, o secretário explica qual será o destino das áreas que vão sobrar no cinturão verde. Isso aí vai ser estudado agora, para saber a dimensão, o quanto vai ficar, o quanto vai sobrar, aí vai ser mais reuniões para saber o que vai ser o destino, o que a prefeitura vai fazer com esses lotes, porque a gente não tem o tamanho que vai ficar de sobra de terra, vamos falar assim, entre aspas, então a gente precisa fazer essa ação para saber o que a prefeitura vai tomar a decisão do que vai ser feito. É, tá aí então, né, as explicações da Secretaria do Meio Ambiente a respeito desta questão envolvendo aí essas famílias que moram no cinturão verde, né, então inicialmente agora, 40 famílias já foram notificadas, elas deverão deixar os lotes, não é uma decisão judicial ainda, é uma decisão da prefeitura, uma notificação administrativa, a prefeitura está dando esse prazo, durante 30 dias, para elas deixarem espontaneamente os lotes. Caso elas persistam, aí sim, terá que ser movida uma ação para a ordem de despejo, né, não é o que a prefeitura quer, então por isso que a prefeitura está solicitando que elas possam deixar aí tranquilamente os lotes nesse período, nesse prazo e outras famílias, conforme disse o secretário, também serão notificadas para desocuparem essas áreas, né, que infelizmente acabaram comprando a de terceiro, sendo que é uma área pública, né, gente, e a gente sabe que a área pública também não dá direito ao uso capião. Então, 7h24 agora, 7h24, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RICN Notícias Para mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Agora às 7 horas e 26 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos, também especialistas, 24 horas todos os dias. E tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 e 27 agora, 7 horas e 27 minutos. Eu quero aqui interagir com a nossa audiência também, o pessoal que está mandando um recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada a todos vocês, aqui também pelo Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC também. O Edmilson João, ele diz, bom dia Ana Cristina, bom dia a todos do RCN Notícias, aqui em Água Clara, choveu bem ontem de manhã. Manda um abraço para a galera da Via Tour, aqui em Água Clara. Obrigada, João, um abraço para todos vocês da Via Tour, aí em Água Clara, acompanhando o RCN Notícias. Ontem choveu em todo o estado, praticamente, né, Edmilson João, obrigada, viu, pela sua audiência. A professora Gedalva Tenor, ela está perguntando quantas famílias moram atualmente no Cinturão Verde. Mais de 200 famílias, viu, professora? São mais de 100 lotes, só que muitos lotes foram divididos ali e as pessoas acabaram construindo casas, então tem mais de 200 famílias morando no Cinturão Verde. Eu quero agradecer também a audiência da Maria de Lourdes Moreira, obrigada, viu, Maria, pela audiência. A vereadora Sayuri Baez, também na sintonia, ela desejando uma quarta de luz para todos e diz que o Totó é pura simpatia. Obrigado, vereadora, obrigado. Quero agradecer aqui também a Noemi Medeiros na audiência, né, lindona? Todos os dias na sintonia, a Noemi Medeiros, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Aqui, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Três Lagoas era uma criança, ficou jovem com a mentalidade conservadora e adulta ambiciosa e agora, após 100 anos, sofrendo com o crescimento desordenado. Uma pena hoje, com muitos recursos tecnológicos, nosso planejamento é retrógrado, uma pena nossos governantes queimar energia com indicação de iluminação, passarela, limpeza, lombada, ao invés de repensar um planejamento do orçamento de mais de um bilhão de reais. Parabéns ao nosso prefeito, que fez uma viagem a Campo Grande e Brasília em busca de recursos. Reflexão para a sua equipe, que deveria fazer essas pequenas melhorias. Digo, ter conhecimento melhor de cada atribuição de suas secretarias, né? E ele diz ainda, estamos em Vitória da Conquista, em breve retornaremos para a nossa Três Lagoas. Obrigada, Ricardo Luiz, olha só, está em Vitória da Conquista, mas todos os dias acompanhando o RCN Notícias, em breve estará novamente aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. O Edson Galeano também, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Falando sobre sinalização, na rua Marcílio Dias, com a rua Coronel Josino da Cunha Viana, precisa ser renovada a pintura, pois acidentes são constantes, inclusive é necessário um quebra-molas. Como eu disse há pouco tempo atrás, desde já agradeço a todos e tenham todos um ótimo dia. Obrigada, viu, Edson, pela sua participação, pela tua informação. A gente pede aqui para o Departamento de Trânsito, né, para que providencie, para que melhore a sinalização na rua Marcílio Dias, com a rua Coronel Josino da Cunha Viana. Segundo o Edson Galeano, está precisando melhorar a sinalização, renovar a pintura ali no local. A Margarete Lopes também, na audiência, né, ela diz, olha, Avenida Ponta Porã, ela mandou para a gente aqui uma foto da Avenida Ponta Porã. Quem mais? A Maria Derlinda também, na audiência. Muito obrigada a todos vocês e fique à vontade, tá, gente? Pode interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você pode entrar aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e da TVC, acompanha nosso jornal ao vivo e, ao mesmo tempo, pode ir comentando os nossos assuntos. Ou através do nosso WhatsApp, que é o 999840163731. Voltamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert está nas ruas da cidade e tem mais informações para a gente sobre o tempo, Albert Silva. Ontem choveu o dia todo. Como que está nesta manhã de quarta-feira? Está chovendo ou ainda não, Albert? Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo bem com o Totó, toda a nossa audiência? Pois é, nós estamos aqui, ó, na Avenida Rosário Congro, aqui em Três Lagoas, uma das principais avenidas aqui do nosso município. A chuva deu uma trégua, viu? Ontem choveu muito aqui, não só aqui em Três Lagoas, mas também em toda a nossa região. Mas agora a chuva deu uma trégua, temperatura caiu aí nas últimas horas. A gente vê o pessoal aqui, né, já trabalhando, já agasalhado, trabalhando aí com blusa, com jaqueta, todo mundo se protegendo aí desse friozinho, porque a temperatura caiu aí nos últimos dias, né, Ana Cristina? Mas o trânsito segue fluindo aqui, os carros tomando todos os cuidados. algumas ruas de Três Lagoas e Avenidas também, o motorista tem que ficar atento porque está molhada, principalmente aqui na região central, porque a gente vê aqui o canteiro central aqui em obras. Portanto, o pessoal tem que tomar muito cuidado, o motorista que transita aqui pela região central aqui de Três Lagoas, porque tem essas obras aqui. Mas o trânsito segue fluindo, né, tempo aí gostoso para tomar aquele chá que o nosso Totó está devendo aí para você, né, o chá não, a sopa, né, Ana? E aí o tempo está propício aí para ficar, né, bem agasalhado aí, mas aproveitar o dia porque nós estamos na quarta-feira e no final de semana parece que as temperaturas voltam a subir, Ana Cristina. Bom, daqui da Rosário Congro, aqui da região central aqui de Três Lagoas, eu me despeço de vocês. Nos próximos 20 dias eu vou estar ausente, pois vou estar aí curtindo aí as minhas férias, mas desejo aí para toda a nossa audiência, né, uma excelente semana, um excelente começo de mês de junho para todos, né, e depois do dia 20 a gente está retornando aqui, né, para estar aqui junto com a melhor equipe do jornalismo. Grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Tá certo, viu, Albert? Obrigada pela tua participação, boas férias para você, vai ser papai novamente, viu, que o seu filho, a filhinha, venha com bastante saúde, tá bom? Boa sorte para você e bom descanso, merecido descanso nos próximos 20 dias, tá bom, meu querido? Agora são 7h33 agora, e o Antônio Luiz se tratando, não está devendo só uma chupa? Ah, não, 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 não. Mas, Roy, se eu for pegar a lista aqui, viu, Antônio Luiz? Ah, poxa vida. Se eu for pegar a lista aqui de coisas com o Antônio Luiz... Depois eu vou conversar com o Albert, ele ficava tudo quieto, tudo tranquilo, tem que... Olha a lista que o Antônio Luiz está me devendo, olha aqui. Ah, tem folhas. Folhas de coisas com o Antônio Luiz me devem. Olha só, gente, olha só. Um caldo, se fosse só um caldo, estava tudo ok, Albert, pagava facinho. Olha só a lista aqui de coisas que o Antônio Luiz me deve, viu, Antônio Luiz? Só eu para te aguentar, viu? E o duro que se faz caldo para ela, tem que fazer para o Saraiva também, e o bicho come para caramba, viu? Aí é dose, viu? Depois a gente conversa fora do ar, tá, Antônio Luiz? Depois a gente acerta as contas. 7h34 agora, 7h34min. A gente fala agora de um assunto importante que vai acontecer amanhã, viu, gente? Que é uma audiência pública para se debater a questão do mercado de trabalho para os deficientes. Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho será tema de uma audiência pública que acontece amanhã, quinta-feira, na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Sobram vagas de emprego para pessoas com deficiência. No entanto, preenchê-las não tem sido uma tarefa simples. Para debater a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, será realizada nesta quinta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, uma audiência proposta pelo vereador Issam Fari Jr. Nós temos uma lei, a lei de cotas, que o governo fez para proteger as vagas de trabalho para as pessoas portadoras de deficiência. Existe uma gigantesca quantidade de vagas que não são ocupadas. E por que elas não são ocupadas? Porque existe um desencontro entre as empresas e os portadores de deficiência. E quando você tem esse encontro, você encontra uma segunda barreira, que é a formação dos deficientes. Então, essa audiência pública tem o intuito de chamar a atenção para esse problema, mostrar o volume de oportunidade, as ações públicas que ocorrem para auxiliar esse encontro e também na qualificação dos deficientes. Teremos o Ministério do Trabalho participando. O Ministério Público do Trabalho apoia essa ação. O Instituto Federal, a APAI, a Funtrab e diversas outras entidades que estão envolvidas nesse assunto serão participando na mesa para poder fazer a fala. E a gente espera que a população dos deficientes e das empresas possam participar, venham para fazer as sugestões pertinentes ao assunto. Diariamente, na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, são oferecidas diversas vagas de emprego para os deficientes. Entretanto, devido à falta de mão de obra qualificada, muitas dessas vagas não são preenchidas. Vários deficientes, não tem a qualificação almejada e é algo que a gente tem que se preocupar muito porque a cada dia a evolução tecnológica cria uma distância maior das oportunidades de trabalho e da formação das pessoas. Então, o poder público, dentro do possível, irá propor, que é o que nós esperamos colher das pessoas nessa audiência, ações para minimizar isso daí. Três Lagoas, você tem muitos deficientes? Existem vários deficientes, uma grande parte não diagnosticada ainda com precisão, principalmente nas deficiências comportamentais que a legislação trabalhista trouxe essa inovação alguns anos atrás, incluindo o autismo, o portador de esquizofrenia e outros transtornos. Então, tem muita gente ainda sem diagnóstico para essa situação e vários com diagnóstico, mas sem o acesso. Uma curiosidade, Ana, todas as escolas com a nova lei de inclusão no ensino, onde o professor tem que dar uma atenção para algum portador de deficiência, ele já é diagnosticado lá na infância e ele vem e ele não é tratado, não existe um preparo para que ele, quando chegue no segundo colegial, principalmente nos cursos técnicos, possa ocupar essas vagas assim que concluir. Você não tem essa acomodação. Então, tudo isso nós vamos estar colocando, enfatizando para que se perceba a situação e proponha soluções. É, gente, olha só, é um evento importante, né, para se debater essa questão das pessoas deficientes no mercado de trabalho, a gente sabe da dificuldade que muitas pessoas encontram, né, para serem inseridas no mercado de trabalho, para essa inclusão social que se faz tão necessária e diariamente a gente divulga aqui vagas para pessoas deficientes, a Casa do Trabalhador constantemente, praticamente todos os dias tem vagas disponíveis, né, o problema é esse que essas pessoas também não estão preparadas para serem inseridas no mercado de trabalho, enfim, então tudo isso vai ser debatido na audiência de amanhã, quais são as ações que devem ser adotadas para melhorar essa questão, então se você é deficiente ou não, se você se interessa por essa causa, se você tem uma empresa, quer contratar essas pessoas, participe amanhã desta audiência pública, é um assunto extremamente importante, 7h39, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vitrobox, João Carrato, 1.040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. R.C.N. Notícias Rua Doutor Munir Tomé, 7 horas e 43 minutos. Rua Doutor Munir Tomé, 7 horas e 43 minutos. A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, porque durante a sessão de ontem foi aprovados alguns projetos, tá gente? A sessão desta terça-feira foi marcada pela aprovação de projetos de lei de autoria do Executivo e também do Legislativo. Um dos projetos aprovados é que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a fazer com que a PAE, autorizar a PAE, continuar explorando o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Um dos projetos aprovados é o que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste para a realização do Motoshow. Perfeitamente. Sessão hoje bastante produtiva. Nós aprovamos um projeto oriundo do Executivo que destina recursos para que a Brasel possa promover o Motoshow, esse ano na sua vigésima edição. Outro projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso não onerosa com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAE de Três Lagoas. E a sessão de uso para aquele espaço todo da rodoviária é um recurso significativo que todo mês a PAE recebe numa média de 30, 50 mil reais e isso é muito importante porque a PAE dispensa comentários. É uma instituição que merece toda a nossa atenção, nossa credibilidade, inclusive estou em reuniões várias vezes motivadas para que a gente possa conseguir, junto com o prefeito que tem essa sensibilidade, atrair mais recursos. Mas o projeto em si hoje foi para que a PAE continue tendo a sessão daquele espaço e com aquele espaço ela possa angariar recursos para que seja mantida a instituição. É um recurso que ajuda? Ajuda muito, porque, como eu falei, de 30, 50 mil reais por mês, a prefeitura dá essa chancela para a PAE e estava se encerrando o contrato. Então, justamente por conta disso, eu pedi a inclusão na pauta e o regime de urgência desse projeto que também foi acompanhado por unanimidade dos vereadores. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram também projetos que alteram o regimento interno da Câmara Municipal. Nós já estamos travando alguns debates há algum tempo aqui na Câmara, em virtude de algumas situações do regimento interno da nossa lei orgânica, que são dúbias ou que já perderam a eficácia. Em virtude disso, a gente fez um estudo e, no início do ano, encaminhamos esse projeto aqui na Câmara, que está tramitando desde fevereiro, justamente para que nós possamos fazer algumas alterações que são necessárias para o bom andamento dos trabalhos legislativos, seja do regimento interno, seja da lei orgânica. E hoje, seguindo toda a tramitação, passado todos esses meses, dando oportunidade, inclusive, para os vereadores se manifestarem, nós aprovamos, em primeiro turno, esses dois projetos bastante importantes que vão ajudar, conforme eu disse, no trabalho do Legislativo. 7h46, agora, 7h46min. E olha só, gente, uma atriz lagoense tem se destacado no esporte e ela foi convocada para integrar um curso que será ministrado pelo Comitê Olímpico do Brasil, é a técnica de vôlei de praia Ana Rita Muniz. O Israel Espíndola tem as informações para a gente. E uma boa notícia para o esporte de Três Lagoas no vôlei de areia. Isso porque a técnica Ana Rita Muniz foi convocada a participar de um curso que será feito pelo Comitê Olímpico do Brasil. E ela está aqui do meu lado para falar, já é a terceira vez que você é convocada, o que isso traz para a nossa cidade? Bom, é um benefício muito grande, né, a nível de conhecimento, tanto para mim, quanto para estar passando para esses atletas, né. Igual agora é a parte de concentração de excelência, então é para estar aprimorando cada vez mais esses atletas para chegar no alto nível. Como já vem acontecendo, inclusive, em atletas que saíram daqui, que iniciaram a modalidade aqui com a gente. Agora, Ana Rita, o seu nome foi divulgado, né, foi, na verdade, colocado lá para eles se convocarem através da Confederação Brasileira de Vôleibol. Isso é um reconhecimento de um belo trabalho que você está exercendo aqui no Estado. Não, com certeza. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Brachola, que ele é o nosso diretor-geral da seleção, tanto de base quanto do adulto. E eu, como faço parte também da equipe de auxiliar técnica, né, da seleção brasileira, nossa, é muito gratificante, porque eles estão reconhecendo dos atletas que têm saído daqui, do que está por vir, inclusive com novos, a nova geração, e é muito gratificante, porque eles esperam muito da gente. Então, nós estamos sendo vistos e aparecendo nessas competições é a forma de ser vistos, não somente pelas redes sociais. Quando é que acontece esse curso e onde acontece? Bom, no fim do mês, agora de junho, já me apresentam lá em Saquarema, na nossa casa do vôleibol, né, da CBV. Vai ser uma semana, cada módulo de uma semana. Então, o primeiro agora em junho e o segundo no final de agosto, início de setembro. Para quem, de repente, está assistindo e não conhece ainda a Ana Rita, vamos falar um pouco do seu currículo, um pouquinho resumido, porque senão a gente fica até amanhã aqui falando de resumido. As atletas do momento agora, que estão em ascensão aí, brigando aí por medalhas, inclusive fazendo parte até de seleção. Então, agora, né, temos a Aninha, que continua treinando aqui em Três Lagoas e representando bem no cenário nacional. Inclusive, jogamos o brasileiro agora lá em Campo Grande, escapamos numa semifinal por bobeira. Aí, estamos tendo a Daniele, que está com 15 anos, já foi convocada para a seleção. Está ali no comecinho, batalhando. Inclusive, tem agora também um clube renomado, acabou de fechar com ela para estar jogando CBI, que é o Praia Clube, que está injetando bem nos atletas do vôlei de praia. Então, isso é um reconhecimento muito grande e uma parceria com o nosso trabalho aqui, que é pela Prefeitura. E nada impede que esse atleta represente também esses clubes e continue treinando com a gente. E na hora que tiver necessidade, que ele precisar de algo a mais para esse alto rendimento, que ele vá. Mas, o que eles também esperam é qualificar esse profissional que tenha condição de dar sequência para o atleta, para ele não precisar sair tão cedo. Mas, quando for necessário também, não tem problema, que eu quero que o atleta voe. Pois é, e por falar em atleta voe, você tem um projeto aqui junto com a Prefeitura, que faz esse treinamento junto com as crianças e adolescentes em Três Lagoas. Sim, eu faço parte do corpo de treinadores da Sejuvel, já desde 2014, trabalho com o vôlei de praia. Iniciei do nada, assim que eu estava formando em Direito e descobri esse amor muito grande. E vem acontecendo muita coisa positiva, eu não sei o que falar, eu sou grata por ter escolhido essa profissão mesmo. E, na real, acho que o vôlei de praia me escolheu, porque não tem explicação, eu não sei explicar, de verdade. Tá certo, Ana, parabéns aí. Pois é, Ana, de Ana para Ana, Três Lagoas aí também se despontando no esporte. E, lógico, que nós aqui do Grupo RCN fazemos questão de potencializar ainda mais, não só os atletas, mas também os treinadores. Volta aos estúdios. Tá certo, Israel, obrigada pela tua participação. Parabéns, Ana Rita, né, gente? Três Lagoas realmente é um celeiro de atletas, professores e alunos sempre se destacando no esporte. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Beef, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias! Rua Doutor Munir Tomé, 7 horas e 55 minutos, 7 e 55 minutos. Gente, termina hoje, quarta-feira, o prazo para declaração do Imposto de Renda, viu? A Receita Federal, ela espera receber 39 milhões de envios neste ano. Um aumento de 8% em comparação a 2022, quando recebeu 36 milhões de documentos, tá? Então, se você ainda não acertou as contas com o Leão, você só tem até hoje, quarta-feira, como explica aí o Felipe Contador, que dá mais detalhes de como fazer essa declaração aí nesta última hora. A Marta tem três dias ainda, se você não conseguiu levantar todas as documentações que você precisa, chama o seu controle de confiança e fala assim, ah, eu tenho essas documentações, o que a gente pode fazer? A gente consegue declarar, mesmo faltando algumas coisas, o importante é não perder o prazo, porque aí, passou do prazo, a gente consegue retificar com calma e fazer o que precisa ser feito certinho. É importante você dizer isso aí, de retificar, porque de repente a pessoa não conseguiu reunir todos os cupons fiscais, as notas fiscais, mesmo assim, tem que declarar? Tem que declarar, tem que declarar, porque mesmo se você não tem todas as informações, até quarta-feira agora, você consegue depois retificar, de repente você perdeu alguma nota fiscal de algum plano de saúde, alguma coisa, você consegue entrar em contato com o plano, com calma a gente consegue alterar esses valores, entendeu? Agora, Felipe, em 2022, suponhamos que eu não tenha feito essa declaração, porque eu era isento. Em compensação, em 2021, desculpa, mas em 2022 eu começo, ultrapasso esse limite. Quem são essas pessoas que precisam declarar o Imposto de Renda? Sim, eu sempre ressalto que a declaração é análise anualmente, né? Tipo assim, o que você fez no ano passado, no anos anteriores, não interessa, vamos dizer assim. Então, se você dentro de 2022 recebeu acima de R$ 28.559,70,00, rendimento tributado, né, trabalhador, você precisa declarar. Se você tem bens acumulados aí de R$ 300.000,00 ou mais, casa, carro, terreno, você precisa declarar. Se dentro de 2022 você operou a Bolsa de Valores, independente de valor, se você teve lucro ou prejuízo, você também precisa fazer a declaração. É importante fazer essa declaração para não cair na malha fina, aí a dor de cabeça é maior? A dor de cabeça é maior, porque se você cair na malha fina, a receita vai puxar toda a sua capivara, você vai precisar declarar tudo certinho, e se você não declarar na malha fina, o seu CPF pode ser até bloqueado. Com o CPF bloqueado aí não faz mais nada de atividade econômica? Não consegue fazer mais nada, eu brinco que você não consegue comprar uma bala ali na esquina, né? O CPF é tudo que a gente tem, né? Agora, por outro lado também, a vida dos contadores agora nessa reta final aumenta o fluxo de serviço. Sim, sim, esses três dias agora, esse mês, na verdade, está bem corrido, né? Então, a época de imposto de renda é a época mais corrida para a gente aqui no escritório. Para a gente finalizar, quarta-feira, 23 horas e 59 minutos, é o último prazo. Último prazo, lembrando o horário de Brasília, né? 23, 59 horas e o horário de Brasília. Tá, já é o último prazo. Então, tá aí, gente. Hoje, prazo final, até as 23 horas, horário de Brasília, para você acertar as contas com o Leão, viu, gente? E imposto de renda é fundamental você declarar, fazer tudo certinho, porque senão vou te falar, meu amigo. É uma dor de cabeça que você vai ter, viu? Então, né, procura um contador, se você não sabe fazer a declaração sozinho, né? O contador, com certeza, ele vai te ajudar e vai te auxiliar bastante. 7 horas e 59 minutos, 7 e 59. Só dá tempo da gente agradecer a todos vocês que interagiram com a gente, que mandaram recadinho, né? A professora Gedal Atenor, parabenizando a professora Ana Rita, ela diz, olha, certamente o vôlei de praia te escolheu, ouviu um potencial a ser lapidado e deu certo esta escolha. Muito obrigada, gente, pela audiência, pela tua participação. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira, né? A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você um excelente dia. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vitrobox, João Carrato, 1.040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias!